Viver esse bocú, ver esse bocú, ver esse bocú, quer ver esse bocú? Já chegou, já tá com todo o equipamento pra... Túlio, não pega aqui, Túlio, o que é Túlio? O preparador físico, deixa a cor. Eu tô pronto, eu nasci pronto. Você não vai passar nos testes, Túlio. Ô, Túlio. É Túlio, deixa o boleto. Vamos boleto, vamos boleto, vamos boleto, agora. Você não pode mais dar problema, você tá em forma de um balão, cara. Não vai dar problema, não vai passar, não vai passar. Ai, caramba, isso não vai dar problema. Isso, Thiago, muito bom, excelente, muito bom. Então, boleiro, esse é o Túlio, o treinador físico, o que vai fazer o teste? Tudo bem? Boleiro, esse é o boleiro, é o novo jogador, que tem que passar no teste aí, tá? Ele tá nos seus mãos. E aí, preparado? Pô, mas se preparado, né, pai? Tá bom, vamos ver, vamos lá. Vamos lá. Deixa eu ver. Agachou, passa da lateral, vai. Boa, Thiago. Boa, Thiago. Aí, igual. Ah, eu acho que me deu pra mim, Túlio. Fechou? Valeu, cara. Valeu, Túlio. Bora, vamos lá, Thiago. Boleiro, você não, vai começar agora pra você. Vamos lá. Bicicleta, por favor. Vamos lá, por favor. Fechou? Senta aqui. Olha, Thiago, isso aqui é de boa, né? Vamos começar a girar mais forte, ok? Deixa eu ver. Vamos, acelera. Bora. Tem que ser rápido, vamos, vamos. Trabalha lá, vamos. Acerra rápido, mais forte, mais forte, mais forte. Vamos, quero mais. Acelera, acelera, vamos. Vamos, pouquinho mais, pouquinho mais. Vamos, vamos, vamos. Mais já. Já cansou? Sai doido. Sai doido. Doraquiai, aquilo não é jogador não, tá? Pedalou duas vezes e já cansou? Eu não sei por que isso não me surpreende. Ah, filho, eu vou ter que dar um jeito, Túlio, de me livrar desses doidos. Eu tenho que dar jeito. Bolido? Cara, o que foi? Tá passando mal? Eu não, tô bem. Tá bem? Tá, tô reparando. Então, cara, eu tava lá espiando lá e eu vi o Túlio falar com a Kelly. E aí, pai? Tá, e aí que você foi aprovado! Caramba, o Túlio falou bem de você, que você é um cara dinâmico, um cara que tá em forma. E a Kelly já ficou animada e falou, eu quero amanhã eles no Lyon. Então amanhã é a apresentação de novo. Amanhã, amanhã, amanhã. Bolera, aqui é tudo papum, aqui é a ropa, não tem negócio de resenha. Pá, já fomos. Boa, amanhã, 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 amanhã. Eu te falei, bolera, que a Kelly já deixou tudo pronto, cara. Aí, a moral, eu não falei que ela tinha a moral? Aí, cara, você tá dando um vexado do Lyon. Porra, imagina eu tô chegando aqui na Champollique, igual a galera chega e é com o fonezinho, passando aqui e assim e tal. Porra, aí imagina você aqui dando coletivo aqui, entrevista aqui com a faixa. Você é louco, velho. Pera aí, vê que o seu ganho moral aí. O que eu te quero é aquilo do Lyon, olha o do visitante. Agora eu acho que vai jogar contra você. Olha lá, oi, pai. Não, vamos embora. Bom, vamos ganhar muito dinheiro, cara. E sabe o que é o legal nisso aí? É porque eu acredito em você, cara. Eu acredito no seu sonho. Por isso que você tem que acreditar no seu sonho, cara. Pega aí, aqui, ó. Não, fica assim, não. Não, a gente vai ganhar muito dinheiro. Vamos ficar muito rico. Tá bom? Nós vamos ficar muito rico. Obrigado, cara. E eu vou ficar mais rico ainda. Então, vamos, vamos, vamos. E aí, Bolívio, tá pronto? Ô, pai, eu nasci pronto, né, pô? Ah, então é o seguinte, irmão. Agora eu vou, nós vamos lá pro campo agora. Tá tudo bem pegado, tá tudo certo? Tá tudo certo. Eu falei que a Kelly... Não, mas eu vou fazer minha apresentação aqui, mas o presidente, a torcida, a questão. É, daqui a pouco eles já estão aí. Daqui a pouco eles já estão aí. É, a Kelly falou que eles já vão atrasar um pouco, porque eu acho que tá apresentando outro jogador, aí depois é você que vai ser o principal, né, pai? O outro é meia boca. Vamos lá, vamos pro campo e arrebenta, porque tá tudo liberado, tá tudo tranquilo, tá bom? Vamos lá. Então, Bolívio, agora tá tudo certo aqui no campo, tá? Aí tu pisa no gramado, vai bater bola, vai fazer aquele negócio, dá aquela aquecida. Bom, beleza, pai. Ai, Bolívio, você tá conquistando o seu sonho, cara. Através de mim, não esqueça, hein? É isso aí, Bolívio. O campo é todo seu, cara. Pô, arrebenta aí, fica assim, não. Você lutou pra isso, né, cara? Você se esforçou pra isso. Pô, vou meter muito gol aqui, hein? Isso aqui vai ser sua segunda casa, não é bom ficar muito rico aqui. Vou bagunçar, vou bagunçar. Ei, aqui é tudo pra minha apresentação. Isso aqui, vamos entrar aqui com uma banda local, já... Aquele negócio de luz, aquela coisa pra te apresentar, entendeu? Bacana aí, ó. Isso aqui daqui a pouco já tá lotado, daqui a alguns minutos, tá aqui. Acho, hein, bolas. Entendeu? Mas tá lotado isso aqui. Pô, vamos fazer uma brincadeira no campo, tá umas embaixadinhas. A Kelly falou que o campo já tava totalmente liberado. E que é isso aqui? Não, isso aí é uma coisa de banco de reserva, não tem nada a ver com você, não. Banco de reserva. Banco de reserva? É, mas não tem nada a ver com você. Isso aqui é pra um outro pessoal. Então, o campo tá liberado aí, tu pega a bolinha, daqui a pouco vai chegar a bola aí, tu bate, aí tu... Tô bem caído. Eu só vou resolver um problema, porque tinha um negócio marcado, mas eu volto já daqui a meia hora eu tô aqui. Tá. Tá? Aí é porque aí o tempo de assessoria de imprensa chegar, que é negócio todo presidente, tá bom? Ah, chão de bola. Nossa, minhas redes sociais estão bombando. É muito difícil, é muito fácil, né, acredito que eu penso. Meu Deus do céu, gente, não acredito, não acredito que aqueles dois atrapalhados foram que eles não atendem o telefone, porque eles estão aprontando, eles não atendem o telefone. Esse carro aqui, esse carro aqui tem que ter uma... James, abre a porta, não é, James? Peraí, peraí, vou tentar entrar primeiro aqui. É assim, assim, assim. Sabe o que eu vou fazer? Sabe o que eu vou fazer? Eu vou mandar a polícia atrás dele, porque eu me livre daqueles dois molas. Vamos aqui, aqui. James, pelo amor de Deus, James, o que que tá acontecendo comigo hoje, James? Corre, corre, vem. Eu não quero ir nesse carro, James. Vamos nesse aqui, então. Saco, James, abre a porta. Meu Deus do céu, já passa o banco, eu vou ler um chino, um saco. Vamos, 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 sai da minha casa. James, é eu, James, sai daí. Ah, não, 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 não. Eu vou ficar louco, quer, com esses dois aqui em casa. Corre, corre. Eu vou matar esses dois na pancada. Vamos lá, hein, dois. Tô realizando o sonho, ó. Respirando o ar da Europa, e agora vou pisar no gramado europeu. Eu mereço, né? Eu mereço, eu mereço, isso é preciso. Uou, 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 uou. Eu só quero saber o que que vocês estão fazendo aqui. Eu acabei de receber uma ligação falando que tinha dois meniantes invadindo o estádio. Cadê aquele inútil, incompetente do Manguassa? O Manguassa, ele disse que ia falar com assessoria, que eu ia fazer minha apresentação agora, que... Vocês querem o quê? Vocês querem me prejudicar? Vocês querem prejudicar meu marido? Eu quero saber quem foi que autorizou vocês a entrar aqui, gente! Não tem condição... Cadê o Manguácio? Eu quero saber cadê o Manguácio. Ele foi presidente à assessoria de imprensa. Assessoria de imprensa? Eu vou me apresentar, vou me apresentar. Vamos lá, vamos lá. Por favor, por favor, tem? Eu não sei o que que eu faço com esses dois. Eu não sei mais o que que eu faço. Eu tenho que me apresentar, eu vou me apresentar. Joga ele pra fora, gente. Não pra fora, você não me prejudica. Pra fora, pra fora. Só não me gué, só não me gué, que que é isso? Só não me gué, só não me gué, só não me gué, só não me gué. Viva esse bobu, desse bobu, desse bobu, quer ver esse bobu?